Canta o que você quiser que a gente vai gostar É, vou cantar o que vocês quiserem Produção, direção, vamos passar o alto som aí que a gente vai Oba! Uh! Eita! Ah, Maria! Não nega tão nada Bora embora Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Eu quero ver você mexer, quero ver você sambar Figura que segure ali, só não pare de quebrar Quero ver você mexer, quero ver você sambar Figura que segure ali, só não pare de quebrar Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Eu quero ver você mexer, quero ver você sambar Segure aqui, segure ali, só não pare de quebrar Quero ver você mexer, quero ver você sambar Segure ali, só não pare de quebrar Balança os braços, cabeça, perna e pescoço Nega, maluca, balança o corpo todo Balança os braços, cabeça, perna e pescoço Nega, maluca, balança o corpo todo Não balance o corpo todo, não deixe cair nada Sei que você tá maluca, essa nega tá pirada Balança o corpo todo, não deixe cair nada Sei que você tá maluca, essa nega tá pirada Mas se pra não cair nada você tem que segurar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar A cita não tem nada, você tem que segurar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Essa nega é muito doida, viu? Cacá, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Cacá, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Lá na rua todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar Vítimo novo que a galera vai gostar Lá na rua todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Mas só não dança quem não quer se balançar Vítimo novo que a galera vai gostar Cacá, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Cacá, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar uma rodadinha Samba, lelê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precitava É de uma boa palmada Samba, 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 lelê Quebra, 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 olá lá Desce, desce, desco, lelê Sobe, 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 olá lá Samba, 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 lelê Quebra, 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 olá lá Desce, 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 desce Agora só Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Ai, obrigada Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, bom, xibom, bom, bom Bom, bom, xibom, bom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bonchibonchibombombom Bonchibonchibombombom Bom, shi, bom, shi, bom, bom, bom Bom, shi, bom, shi, bom, bom, bom Ai, que delícia essa música Não é? Não é delícia Todo mundo veio pra cá pra dançar com a gente Eu li, agradeço, obrigada pelo carinho de vocês Vamos bater papo na sala? Agora, vamos Vamos, vamos, vamos Fronturi já, vai, vai com Deus, meu querido Obrigada, Regina, obrigada a você Bom final de semana Obrigada por tudo, viu? Parabéns, você é uma simpatia Obrigada, Tatioli, obrigada Fica com Deus Obrigado, pessoal Até a semana que vem Por que que a tia tá indo embora? Eu vou pegar uma água pra ela Ah, tá bom, então vamos todos Tchau, tchau, Ficí Senta aqui, Carla, fazendo um favor Ai, a Bana Vamos, Shibom, vamos, vamos É bom que você fala tanto sobre a sua cor social Por que que é tão atual? Eu quero, por favor Eu sou cantora, eu sei como é Quando nós acabamos de se apresentar Pera, eu vou pegar pra vocês também Que triste ser tão atual, né? O mais triste é saber que isso Desde a época de colonizar Sempre foi Que não muda nada Sim Sabe, então A gente, o brasileiro Acho que é um povo muito bacana Porque nunca perde a esperança De que vai mudar Sim Porque a gente tem que acreditar E a gente tem que apostar A gente tem que se informar Pra que realmente a gente consiga Reverter essa situação Sim E a gente também tem que se melhorar Pra que a coisa mude Como assim? A gente tem que se melhorar, Carla? Essa coisa da esperteza De furar fila De não devolver o troco Que recebe a mais Eu acho que isso também Tem que partir um pouco da gente Do nosso dia a dia Exatamente Exatamente Mas você tem esperança? Porque as eleições estão aí chegando Vocês têm esperança? Aliás, vocês todos Vocês têm esperança? Eles têm Obrigada Esperança a gente sempre tem Eles têm Só eu acho que você A gente sempre tem E eu tenho esperança Ela me tem Eu acredito principalmente No meu povo No povo brasileiro Que é um povo de força É um povo de fé É um povo batalhador Eu acredito Eu tenho esperança Eu acho que a coisa tem que mudar Eu acho que a hora é agora E cantar essa música E sentir que essa música atual Te deixa triste? Um pouco Assim Me deixa feliz Pela questão profissional Pelo meu profissionalismo É um reconhecimento Poxa, uma música atual Não mudou nada É tudo isso aí bacana Mas o que deixa triste É essa coisa da mudança Essa música foi sucesso Há 18 anos atrás Sabe? Então há 18 anos Que não mudou nada É uma sensação muito louca pra mim Porque ao menos eu estou muito feliz De estar realizando um sonho Porque eu dancei muito Essa música Quando era adolescente É o que a gente estava falando Ah, pensei que você Dizia quando você era criança Não Por favor Não, não Não Mas a cara A gente estava conversando Poxa vida, essa música é maravilhosa 4.2 Mas achar que ela está atual É uma coisa que nos incomoda Muito Muito Porque tem muito tempo Quase 20 anos Então E aí Mas a música é boa E o que é que vem pra seu filho? Isso O que é que vem pra o meu filho no futuro? Eu não tive filhos ainda Mas uma das coisas que me preocupa muito A vontade de ser mãe enorme As pessoas me dizem Você não pode pensar muito nisso Você tem que fazer Porque você nasceu mulher Mulher É abençoada Ela veio com essa data De gerar Outra vida Porém O que é que eu vou proporcionar Pra essa criança de bom? Eu vou ter Eu amo o meu Brasil Vou ter que levá-la pra morar fora? Em outro país? A gente não quer A gente quer aqui, né? Exatamente Aqui que eu nasci É É aqui que é minha pátria Aqui que é o meu povo Eu amaria se meu filho fosse criado aqui O mais triste É que os ricos continuam ficando mais ricos E os pobres estão ficando mais pobres Desigualdade é muito grande, né? Muito grande Muito grande Mas é importante que esse axé exista As pessoas refletem a parte dele Mas tem muita coisa As meninas gravaram muita coisa Voltada pra essa questão Essa questão do cunho social Aliás, há 18 anos atrás Essas meninas já Antes de existir o termo Já eram empoderadas Totalmente As meninas Aliás, ao invés de empoderada Que eu acho que é um termo Que já De tanto usar E mal usado, né? Meninas que pisam pesado Mas é Mulher que chega pisando pesado Pisando pesado em todos os sentidos Contra a discriminação também Claro Que a gente sofreu bastante Porque naquela época Não existia uma vastidão Que hoje é muito comum Você vê musicista Tocando a mulher Tocando instrumento A frente Tocando percussão Tocando bateria Hoje é mais comum Mas na época das meninas Isso mudou pra melhor Ah, não tocam nada Ali é tudo playback Foi gravado no estúdio Cara, e as meninas com a mão Sangrando de calo De show ali Todo dia Descendo a mão Como diz o bairro Descendo a mão no timbal Sabe? Descendo a mão na percussão Então, muito pé no chão Como você disse Pisando pesado Pisando pesado Contra uma série de coisas Adoro mulher que pisa pesado Temos um grupo As coroas no WhatsApp Ah, é Que maravilha As coroas no WhatsApp Adoro mulher que pisa pesado Que chega chegando Que chega falando Você também é mulher que pisa pesado Eu sou uma mulher que pisa pesado Eu te acompanho muito tempo Desde a outra emissora Você é mulher que pisa pesado Piso pesado E cada vez mais Porque a vida desafia A mulher tem que pisar pesado Na hora que tem que pisar E tem que pisar com leveza Na hora que tem que pisar Isso mesmo A mulher da hoje Tá querendo pesar Pesar demais Então não pisa muito pesado Na hora de ser mulherzinha Vamos ser mulherzinha Tem hora pra tudo Agora sabe Vocês estavam falando Voltamos com o nosso programa E com ela Com a Carla Que vai cantar mais pra gente Vamos lá Com você, lindeza Vai viver sem mim Quem sabe assim você consiga entender Do quanto eu ludei por você Por você Eu nunca pensei Que fosse terminar assim Me teve em suas mãos Mas não tomou conta de mim Zombou do meu amor E agora vai viver sim Sofri Sofri Abandonada Iludida Fui traída Mas perdoei Você quer maior Prova de amor Que eu Tiver com ela Em minha frente Simplesmente fingir Não sentir a dor De quem tá perdendo Um grande amor Mas a vida ensina E eu sou aprendiz Foi você que não soube Me fazer feliz Agora você quer Mas não sabe perder Não, não tô aguardando uma água Só quero viver Não está sendo fácil Mas tô tentando esquecer Zombou do meu amor E agora vai viver sem mim Vai viver sem mim Quem sabe assim você consiga entender O quanto eu lutei por você Por você Eu nunca pensei Que fosse terminar assim Me teve em suas mãos Mas não tomou conta de mim Zombou do meu amor E agora vai viver sem mim Eu nunca pensei A vida ensina e eu sou aprendiz Você é quem não soube me fazer feliz Agora você quer, pois não sabe perder Não, não tô guardando mal, eu só quero viver Não está sendo fácil, mas tô tentando esquecer Sou bom do meu amor e agora vai viver sem mim Vai viver sem mim Quem sabe assim você consiga entender O quanto eu lutei por você, por você Eu nunca pensei que fosse terminar assim Me teve em suas mãos, mas não tomou conta de mim Sou bom do meu amor e agora vai viver sem mim Vai viver sem mim Quem sabe assim você consiga entender O quanto eu lutei por você, por você Eu nunca pensei que fosse terminar assim Me teve em suas mãos, mas não tomou conta de mim Sou bom do meu amor e agora vai viver sem mim Carla, que delícia de música! Não é? Lindíssima! Que delícia de música! Uma canção de um paraibano, danado, chamada The Jobson Voxman Parabéns! Música linda, 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 que fala da questão do sofrimento, né? A mulher sofreu, suportou tanta coisa, mas quando passou por cima disso, ela foi viver a vida dela E quem perdeu foi o Playboy, claro! Música gostosa, alto astral, olha, preciso falar que você está de parabéns cada vez mais linda Vou dar o contato no show da Carla Cristina O telefone 71-9988-6996 Muito simples 71-SALVADOR-9988-6996 E-mail shows.carlacristina.com.br Tem o site carlacristina.com.br Tem o Insta, Carla Cristina Oficial Agenda de shows, no dia 19, amanhã, ela está aqui em São Paulo, na Finada Cultural, no Parque da Juventude Às 6 horas da tarde No dia 25 de maio, Comandatuba, na Bahia E no dia 26, em Salvador Verdade Olha, se você fizer trio, a gente vai, a gente faz um boco de mulheres Não vou fazer! Isso já é fato Todo ano eu estou no Carnaval de Salvador Pois conte comigo E assim, o trio sempre para a turma da pipoca Não tem corda Quem quiser, vai atrás se divertindo O trio está lá tacando, levando música para todo mundo Nossa, eu faço uma pipoca deliciosa Fiz aqui, né, Serlina? Oi? De micro-ondas É deliciosa que eu sei fazer Minha flor, muito obrigada Eu que te agradeço Vai com Deus Muito obrigada Obrigada pela simpatia Continue pisando pesado Sempre Vamos lá Porque é assim que nós somos Sempre juntas, sempre mulheres Foi incrível Obrigada, vocês são Você é uma simpatia Parabéns, viu? Mais sucesso na sua vida Bela, né? Obrigada, gente Beijo na pilha Até a próxima Muito obrigada Vamos levar ela para cá Que eu quero começar Vamos lá Obrigada, gente 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 Tchau, tchau.